Estreia hoje mais uma série BH Cultura, que vem valorizar o circuito cultural da capital mineira e trazer boas opções de diversão na cidade. E a gente começa com a exposição Estado da Natureza, do fotógrafo Pedro Mota, em cartaz no espaço Câmara 7. Câmara 7, a casa da fotografia de Minas Gerais, que fica no coração de BH, na Praça 7, recebe trabalhos do fotógrafo mineiro Pedro Mota. A exposição leva o nome de Estado da Natureza e apresenta registros da interferência do homem no meio ambiente. No lado BH Cultura de hoje, você confere as relações existentes entre o homem e a natureza, a partir do olhar de Pedro Mota. São 70 fotografias na maior exposição individual já montada pelo artista. Pedro Mota nos acompanha pela mostra e conta curiosidades sobre os trabalhos que foram divididos em séries. As fotografias em preto e branco logo no início da exposição são da série Floresta Negra. As fotos foram tiradas na Colômbia durante a residência artística dele no ano passado. São paisagens da região, de Ronda, e alguns de Bogotá, mas basicamente de Ronda, da qual eu insiro dois personagens do diretor alemão Herzog. Um é o Fritz Carraldo e o outro é o Aguirre. São dois exploradores de dois tempos distintos, de duas épocas distintas, mas eles são confrontados o tempo inteiro pela essa natureza. Os cenários naturais ganham elementos inusitados. As doze imagens feitas no nascer e no pôr do sol no Rio das Mortes, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, apresentam sumidouros. Os buracos criados digitalmente remetem às transformações que o homem causa nos rios. Esses sumidouros, na verdade, não levam a lugar nenhum. A água não escoa para esses lugares, então cria uma situação de estranhamento para o observador. A manipulação das imagens desafia o público e causa a incerteza de estar na frente de fotografias ou pinturas. Pedro, e além das fotografias, você traz para a exposição também uma instalação, né? Queria que você ajudasse a gente a entender qual é a sua proposta com essa instalação. Esse livro, Vida Privada das Plantas, eu comprei, adquiri em Bogotá. É um livro que fala livremente sobre a vida das plantas, a vida sexual das plantas, enfim. E agrupando esses livros, seria uma forma da natureza, com uma força muito maior do que a gente imagina, ela começa a expandir, expandir o limite dos livros. A série Falência 2 é inédita e foi produzida especialmente para a exposição na Câmara 7. São 13 imagens feitas em São João del Rey. Elas mostram diferentes tipos de erosão causadas por fatores naturais. O filete de terra na base das fotos cria a ideia de que a paisagem ainda está sendo moldada. Como se fosse o escoamento dessa paisagem, essa paisagem sendo subtraída por ela própria e criando assim um depósito de terra. O segundo andar também foi ocupado pelos trabalhos de Pedro Mota. As imagens manipuladas apresentam áreas de mineração já desativadas de São João del Rey. Os barcos que aparecem foram fotografados na França, numa região conhecida como Cemitério de Navios. Eu imagino, sempre quando eu vejo essas imagens, é como se tivesse um oceano e esse oceano esgotou e os barcos afloraram, ressurgiram ou ficaram ali nessa paisagem isolada. São João del Rey é um cenário comum nos trabalhos de Pedro Mota e não é por acaso. Nascido em Belo Horizonte, há cinco anos ele vive na cidade do Campo das Vertentes. Aos 39 anos se destaca como um dos mais respeitados fotógrafos brasileiros. A Fundação Cláudio Salgado, quando convidou o Pedro Mota para essa exposição, é sabendo exatamente da importância dele no cenário, no segmento da fotografia. E é mesmo para chamar o público, porque o Pedro é um dos mais representativos artistas da geração dele. Eu espero que outros fotógrafos possam trabalhar aqui também, mostrar trabalhos, mostrar pesquisas de longo prazo, porque a cidade, de alguma forma, ela retribui e eu sou muito grato a toda essa situação. A exposição pode ser visitada até o dia 15 de janeiro, de terça a sábado, das nove e meia da manhã até as nove da noite. A Câmara 7, a Casa da Fotografia de Minas Gerais, fica na Avenida Afonso Pena, número 737, no centro da cidade. A entrada é de graça.